Olá querido povo de Deus, eu quero falar sobre São Joaquim de Santana e quero que vocês saibam que São Joaquim e Santana são os pais de Nossa Senhora portanto, São Joaquim o avô de Jesus, Santana a avó de Jesus no dia de São Joaquim e Santana se celebra o dia do vovô da vovó então meu recadinho pra você, neto, neta não importa se você é criança, se você é adolescente, se você é adulto se você tem avô ou avó, tem que rezar pelos avós e felizes somos nós que temos os avós primeiro, contar um pouquinho a história de São Joaquim e Santana eu tive o privilégio, um dom de Deus, de poder na Terra Santa lá em Jerusalém, perto de Betesda ah, não perca de ver o padre em missão, casa de São Joaquim e Santana aí você vai entender melhor mas eu fui lá e fiquei sabendo que São Joaquim e Santana eram idosos e não podiam ter filhos mas não desistiram, continuaram rezando e mesmo com a idade extremamente avançada tiveram Maria, Nossa Senhora por isso, São Joaquim e Santana deram a Maria esse amor à palavra de Deus ensinaram, foram um exemplo São Joaquim e Santana são os patronos, os padroeiros dos avós e quero rezar mas antes citar uma frase de quem? aquele que às vezes eu chamo de noninho com todo o respeito do Papa Francisco olha o que ele diz sobre os avós um povo que não protege os avós um povo que não respeita os avós não tem futuro porque não tem memória perdeu a memória então, lembremos que os avós são importantes na vida da família eles são os comunicadores das nossas raízes da nossa história é o nosso patrimônio vivo das nossas lembranças das coisas certas e erradas que aconteceram acredite os avós são aqueles que estão dentro de nossas casas e felizes somos nós que os temos para nos acariciar abençoar proteger e nós, de nossa parte aprendermos com eles principalmente a fé e você, vovô você, vovó tem uma grande missão educar seus filhos para Deus mas agora eu quero convidá-los a fazer a oração dos avós vamos juntos em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Amém ó Deus eterno e todo poderoso em vós vivemos nos movemos e somos nós os louvamos e bendizemos por ter desdado a estes vossos filhos e filhas nossos queridos avós e vovós uma vida longa uma vida longa de perseverança de fé e boas obras concedei a eles os nossos avós sejam confortados pelo carinho dos filhos netos e amigos se alegrem na saúde e não se deixem abater pela doença a fim de que revigorados com a vossa bênção consagrem o tempo da idade madura ao vosso louvor seguindo seguindo os exemplos de São Joaquim e Santana que a vida toda foram fiéis a palavra de Deus ó Deus abençoai santificai os avós em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém gostou? dá um like passa para os amigos e vamos juntos celebrar com grande alegria dia dos avós por intercessão dos avós de Jesus São Joaquim e Santana evangelizar é preciso amém